Muito boa noite, meus cachorreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que agora tem nome, eu posso falar, foda-se. Já falou da outra vez. Mas vou falar de novo agora, com muito gosto, porque nós demoramos um pouco pra registrar o nome. Tínhamos o nome, mas demoramos pra registrar, né, porque ficou faltando o logo, mas agora temos nome. Sejam bem-vindos ao Triálogo, podcast onde acontece todas as terças-feiras, numa mesa com três pessoas, três... Não é todas as terças-feiras, né? São três vezes ao mês. Três vezes ao mês. Às 21h03. Por quê? Sabe por quê? Sei, porque dois mais um é três, depois mais zero, três. É, eu vou sair daqui, não preciso. O que eu tô fazendo aqui? Eu acompanho o podcast, tá? É. Bom, hoje eu trouxe um amigo, parceiro, camarada. Cara, e fora tudo isso, um profissional que... O que esse cara faz... Depois você passa a receita, o que você toma pra conseguir fazer o que você tá fazendo. Um monte de coisa que você faz. Fora aquilo que a gente já conversou. É, fora aquilo. Mas depois ele vai passar essa receita. Só para maiores de 18. É, não é, então assim... Não tá o quê? Tá saindo um... Por que o meu celular não tá saindo? Não, é, deixa o pautorado. Tá gravando aqui. Vamos nessa. Bora. É. Vamos nessa. É, só colocar o áudio aqui. É. E aí, o Jorge, ele sempre fala, quando ele vai apresentar o programa dele lá, o podcast dele, ele fala assim... Eu trouxe pessoas com a vida muito mais interessante do que a minha. É, pessoas com a vida muito mais interessante que a minha, né? Na verdade, eu trouxe uma pessoa hoje que tem uma vida super interessante porque, cara, ele tá circulando no meio de toda a galera que a gente adora ou que a gente odeia também, não é? Então... Verdade. Não é? 8 ou 80. É verdade. Ele tá no meio de toda essa galera. Então, cara, seja muito bem-vindo. É um prazer gigantesco ter você aqui. Tamo junto. A casa é sua. Obrigado. Muito obrigado por você sair da sua casa, vir aqui, disponibilizar do seu tempo. E aqui a gente tem uma coisa que eu falo pra galera que é o seguinte. Uma sacada vale a live. Porque o que a gente tá levando de melhor pras pessoas é o nosso tempo e elas, se a gente conseguir levar pra elas uma sacada, a gente já tá muito feliz com isso. Então, durante esse tempo aqui, nós vamos municiá-los de uma sacada. E, além dessa uma sacada, vai ter um link aqui e nesse link vai entrar pro grupo de conteúdo. A gente tem um grupo de conteúdo e dentro desse grupo de conteúdo a gente coloca conteúdos, obviamente, e também os podcasts. Legal. Bom, obrigado pelo convite. É recíproco aqui. Você sabe a minha admiração por você. Cara, não é esforço nenhum vir aqui, até porque você já foi lá duas, três, quatro vezes, já agregou pra caramba lá no meu podcast. Então, a ideia é essa, né, cara? E o que você falou é muito legal, porque eu falo assim, o que paga um curso? Um curso. É uma frase. É. Uma sacada paga. Às vezes você assiste um curso inteiro e uma frase, um livro, um parágrafo. Então, você assiste um livro, aquele parágrafo, e você fala, meu, é aquilo. Então, o podcast é a mesma coisa. Só que o pessoal tem que dar muito valor, cara, porque é conteúdo de graça pra galera. Boa. Então, eu tava assistindo aqui, já foram sete episódios, se não me engano, o meu é o oitavo, e passou muita gente de qualidade, cara. Que você assiste ali uma hora de podcast, cara, você vai absorver alguma coisa de cada podcast. Então, isso é um estudo de graça, cara. É conteúdo pra você aí, que você tem que absorver. E, pô, se quiser ir contar comigo aí, tamo junto. Confesso que é mais fácil ficar desse lado entrevistando do que ser entrevistado. Mas, vamos que vamos. Tá assistindo? Mas, então, vamos lá. Me diz uma coisa. Igual aquele dia do Dr. Marques. Quem é você? O que você come? Aonde você vai? O Globo Repórter dessa noite. Onde você dorme? Onde habita? Conta tudo pra gente, mano. Abre o jogo. Cara, vamos lá. O Jorge, eu falo que a comunicação na vida do Jorge começa aos 14 anos. Tá? E por necessidade. Boa. Não foi uma coisa que eu escolhi. O que que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, meu pai se acidentou. Aí, meu pai pegou fogo, praticamente. Ficou inválido em casa. E a gente era em mais dois irmãos. Minha irmã e meu irmão. E eu, com 14 anos, falei assim. Cara, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer pra gente comer. Minha mãe do ano de casa, meu pai. E aí, eu falo que a história é muito louca. Que eu tinha um tio, muito, muito, com muita grana. E ele chegou naquele dia com duas caixas de quindim, de doce. E colocou em cima da mesa pra ajudar meu pai. Que meu pai pediu ajuda pra ele. E aí, meu pai falou pra ele assim. Ah, pra que isso? Ele falou. Põe teu filho pra vender. Caralho. E no dia, cara, aquilo deu um ódio na família inteira. Porque assim, você imagina. A gente precisando de grana pra comer. É um cara muito rico. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. Forte, né? Mandou. Assim. Porque no dia seguinte, eu com 14 anos, quando era 9 anos da mãe, já tava tudo vendido no prédio. Eu já tinha vendido tudo. Então, minha história começa... Vou te explicar. Por que começa com a comunicação aí? E aí, eu peguei, cara, aquela grana, fui entregar pro meu pai. E meu pai falou. Não, a grana é sua. Eu falei. Tá bom. Aí, eu fui no mercado. Peguei um amigo meu. Falei assim. Me leva no mercado. Ele falou. Pô, não tem como. Meu pai dele tinha uma brasilha. Pega a brasilha do teu pai e vamos, né? Fomos parados pela polícia ainda. Quase se lascamos. Mas eu comprei um isopor, um refrigerante. E falei. Meu, vou pra praia vender. Né? E aí, cara, fui pra praia vender refrigerante e tal. E eu lembro que no primeiro dia, cara, eu não vendi nada. Eu vendi, acho que, uma latinha. Aquele sol bombando 40 graus de Santos e eu vendi uma latinha. Aí eu não entendi. Eu cheguei em casa. Então, você tava escalando, velho. É, então. Você começou no Quindim. No Quindim. Fui pro refrigerante. E aí, eu falei. Mas aí, quando eu cheguei em casa, cara, eu com 14 anos comecei a procurar. Cara, o que eu tô fazendo de errado que eu não vendo? Todo mundo vende? Todo mundo vende ou não vende? Aí eu comecei a falar assim. Meu, vamos... Quer que põe aqui? Põe aqui? Põe o que você quiser. Tá bom. Aí eu... Eu vou colocar aqui, ó. Por causa da barba, que eu acho que vai pegar, tá? Aí eu comecei a... Ir pra praia e falei. Meu, comecei a observar como é que os caras vendiam. Vi que um cantava. Vi que o outro berrava. Vi que o outro... Falei, cara... Peraí, preciso arrumar o meu jeito. Preciso arrumar alguma coisa. Cara, aí eu comecei a brincar. Os caras jogando bola, eu tava no meio e chutava bola. As meninas brincavam, eu brincavam. Ô, que lindo. E comecei a fazer barulho. Cara, naquele dia eu vendi um isopor. Aí fui pro mercado, carreguei, vendi mais um. Quase vendi três isopor assim. Eu falei, mano, é isso. Você tem que saber. Com 14 anos me bateu isso. Assim, eu falei, cara, tem que saber comunicar. A minha ideia foi... E ali começa o meu trabalho na comunicação. Aí, cara, com 15, 16 anos eu comprei um... Com o dinheiro disso eu comprei um videoquê. Um cara o quê? Que chamava Rafa Eletrônicos. Que era o Leãozinho. E comecei a fazer festa. Aí comecei a fazer festa, festa, aniversário, alugar. Quer dizer, do quindim refrigerante eu passei pro karaokê, né? E já subi o patamar. Subi a régua, né, cara? Comecei a frequentar a casa e tal. Aí um dia eu tava no show e passo o Chorão do Chalibral. Com quantos anos isso já? Ah, isso aí eu já tinha 16 anos. 16. Foi quando eu fui emancipado e vim pra São Paulo. 16 anos. Pra emancipar com 16. É. Pelo menos. Foi isso mesmo. Aí o Chorão passou e eu falei, porra, meu, legal, tu canta bacana. Por que tu não montou uma banda, cara? Eu falei, porra, é mesmo, né, cara? Vamos montar uma banda. E trabalhando com... Cara, aí comecei a estudar música, canto. Peguei uma galera aqui. Pegamos uma prestação, uma guitarra pra esse, um violão pra esse. Vamos ensaiar. Vamos pra garagem ensaiar. Cara, deu seis meses. A gente tava abrindo o show do Chorão do Chorão. Que da hora, mano. Louco, assim. Aí eu trabalhava com vendas, tudo. Abrindo o show. E, cara, aí eu vim pra São Paulo. Minha mãe me emancipou. Aí eu arrumei um trabalho aqui em São Paulo com vendas também. Aí eu já tinha, acho que uns 17 anos, mais ou menos. Aluguei um apartamento aqui. Falo que eu cheguei aqui no apartamento com uma... O que eu tinha foi uma mesinha daqueles... Da Antártica, de bar, que um amigo meu me deu. Tinha dinheiro pra comprar... Aquela de ferro, né? Vermelha. Era minha mesa, cara. Era minha mesa. Um micro-ondas. Agora é vintage. Não, é. Micro-ondas. Uma geladeira. E um chuveiro eu tinha. E o colchonete, né? Tinha um colchonete. Tinha um básico, cara, pra viver. Basicão. Básico de tudo. Eu falei, cara, daqui de São Paulo eu não saio mais. Falei, agora eu só vou sair daqui a hora que eu conquistar minhas coisas. E aí começou, cara. Aí eu ficava de segunda a sexta trabalhando aqui. Sexta-feira eu ia pra Santos. Fazia videoquê. Vendia refrigerante na praia. Fazia show à noite. Pau, 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 pau. Falei, meu, mil grau. Aí começou o trabalho. E aí eu comecei a entender o valor da comunicação, cara. Quando você sabe comunicar, qualquer coisa você vende. Qualquer coisa você faz acontecer. Então, na minha opinião, assim, que primeiro a pessoa tem que estudar isso. É comunicar. É um network. É saber falar. É saber sentar do lado de alguém e trocar ideia. Aproveitar aquele momento, sabe? Então, é que eu vejo pouco a molecada fazendo hoje por causa disso aqui, né, cara? E celular. Eu pego o meu filho de 14 anos e não sabe... Ah, tá. Aí ele manda uma mensagem. E aí, filho, tá tudo bem? S. Bom. Que porra é essa, Pedro? Ah, é sim. É sim. É sim. Porra, velho. Ô, pai, tá tudo bem. Então eu vejo que a molecada de hoje não sabe fazer isso. A galera de hoje não sabe fazer isso. Entendeu? Então, você pega esses vendedores aí do mercado pet. É, os caras são monstros por causa disso. Os caras sabem comunicar. Os caras sabem falar. Desenrolado. Não, os melhores negócios da minha vida eu fiz num balcão de padaria. Pode crer. Tomando café. Entendeu? E aí começou, cara, né? Porra, aí começou a minha aventura de... Eu tava num apartamento alugado no Parque do Ovo Mundo. E tava construindo de frente, assim, um outro apartamento no Tatuapé. Aí eu fui na 25 de março, comprei um binóculo e ficava olhando pro prédio, né? Aí eu falava, meu, vou comprar esse apartamento. Vou comprar esse apartamento. Vou comprar esse apartamento. Aí me deu a louca, eu peguei o carro. Fui lá. Falei, quanto que é a entrada? Eu acho que a entrada na época era 3 mil, 4 mil, que eu tinha guardado. Só que a prestação era assim, era tudo que eu ganhava. Cara, dei entrada no apartamento. Cheguei em casa, anunciei pra minha mãe em Santos. Mãe, olha o apartamento que eu comprei. E eu coloquei aqui. Cara, minha mãe chorava, não de alegria, de desespero. Você tá louco, né? O que você fez? Ela fazia assim, como é que você vai pagar isso? Tudo certinho. Cara, mas isso é o que você ganha. Você paga o que? Eu falei, mãe, relaxa. Relaxa. Dá um jeito, né? Fica tranquila. Cara, aí começou. Aí eu ia pra 25 de março e comprava tênis, revendia. Cara, aí voltou a vender refrigerante. Fazia uns... Mano, eu sei que 5 anos o apartamento tava quitado, cara. E como você caiu no mercado pet, mano? Como você entrou? Como que você virou o repórter pet? Então, eu comecei a trabalhar com vendas. E quando foi em 2015, a empresa que eu trabalhava, ela começou a ficar muito ruim das pernas. Porque eu trabalhava com aquelas embalagens de mercado. E na época, em São Paulo, o pessoal tirou a sacola de circulação. Então eu tinha um salário muito bom, cara. Eu tinha um padrão muito legal. E da noite pro dia foi assim. Então você imagina, vai. O cara que ganhava exemplo. 20 e passava, ganha 2. Nossa. Entendeu? Com apartamento, com condomínio, com carro, com filho. Com escola particular. Né? E eu falei, meu. Fudeu. Eu não tinha alguma coisa minha. Eu só trabalhava com vendas, né? Então, cara. Em um ano, eu perdi praticamente quase tudo. Assim, foi indo, né? Vende moto, vende carro, vende, né? Você vai se virando com o que você tem, né? Aí, cara. E eu não via outra coisa assim, outra oportunidade, né? Eu falei, meu. Aí um amigo meu me chamou e falou, cara. Eu trabalho com confecção. Faço as camisetas, tudo. Eu falei, cara. Vamos fazer alguma coisa com o Mercado Pet? Vamos fazer alguma coisa de camisa com o Mercado Pet? Cara, porra. Será que viram? Eu falei, vamos tocar o pau. Vamos ver. Aí sabe essas camisetas que tem uns cachorrão 3D? Hotvale, estouradão, assim. Era importada na época. Você pegava umas camisetas, tinha uns Hotvale estouradão, assim. Uns pitbulls. Que é grandona, esquadradona, né? Isso, isso. Só tinha importada. Aí a gente começou a fabricar aqui. A gente começou a fazer no Brás. Entendi. E aí começaram a vender, vender, vender. Aí, bem maluco, eu falei, cara. Vou começar a mandar isso aqui pros artistas. Falei, só que se eu não mandar pros artistas, eu preciso ter uma causa maior. Claro. Eu preciso doar uma parte pra ONG. Porque eles vão estar me ajudando e eu vou ajudar. Aí eu fiz um projetinho. Tudo que a gente ganhava, uma porcentagem, iam pras ONGs. Aí eu entrei em contato com alguns artistas. Aí a primeira que me devolveu foi a Karina Bach. Que legal. Karina Bach falou, cara, como é que é o projeto? Eu me mostro. Eu falei, Karina, escolha a ONG. É isso, isso, isso. Ela falou, tá bom. No dia seguinte, ela mandou umas 10 fotos de estúdio com as camisetas assim. Eu falei, tu tá louca? Ela falou, não, não, pode usar. Eu tenho as fotos até hoje. Sério? Que da hora. Ela usando assim, as camisas. Aí começou. Histórico, né, cara? Aí eu mando pra Globo, a Fernanda Gentili. Pau, pau. Aí eu mando pra Globo, o cara lá, que era na época o Mocotó lá. O André Marques. O André Marques. E ele ama cachorro, né? Ele ama cachorro. Aí a galera começou a usar. Uma pá de artista, ator da Globo, começou a usar e mandar depoimento pra mim. Jorge, parabéns pelo trabalho, tá aqui a camisa e tal. Aí eu comecei a vender mil, duas mil, três mil camisas por mês assim. Aí comecei a vender nas distribuidoras. Comecei a conhecer a galera do mercado pet. Mas não tinha nada a ver com TV. Sim. Mas até aí eu só tava vendendo. E nisso já se passaram 75 anos. Porque, ufa. Meu Deus. Eu tô falando que ele toma uns negócios que ninguém toma. Eu tô cansada de ouvir. Eu tô cansada de ouvir. Sério? Acabou o podcast. Vamos lá. Gente, 75 anos. E aí, cara, o que que aconteceu? Eu fui na Rede Brasil pra fazer uma apresentação. A Nani em Venência, ela me ligou e falou assim. Falou, Jorge, tudo bem e tal? Me apresentaram a você. Eu queria que você fizesse aqui um desfile com as tuas camisetas. E você leva os cachorros. Então eu tinha camiseta de pangue e eu levava alguém que tinha pangue. Que tinha um pangue. Então eram 12 raças na época. Aí ela falou, beleza, beleza. Você vem? Vem, é burro. Aí cheguei lá, cara. Cara, o negócio é uma puta audiência. Ela me chamou no canto assim e falou, ó. Quero conversar contigo depois do programa. Tava eu e minha esposa. Falei, nossa, que merda que eu fiz, né? Falei, fiz bosta. Na TV, primeira vez na TV ao vivo. Falei, cara, eu preciso de um cara que nem você. Que comunique, que sabe a fala, que conhece muito do mercado pet. Eu falei, cara, eu não conhecia. Nada. Falei assim, eu preciso de um cara que nem você. Só que assim, cara, você vai aprender. Eu vou fazer teu nome aqui. Topa. Eu falei, tá, quando que eu tenho que vir? Toda quinta-feira você tem que estar aqui comigo ao vivo. Fechou. Falei, beleza. Você sabe falar no microfone? Falei, sei. Sabe filmar? Sei. Sabia nada. Sabia. Aí ela virou pra mim e falou, então tá bom. Daqui a 15 dias tem a Pet South America 2015, na época. 2016. Em 2016. Você vai lá e faz uma reportagem pra mim. Falei, tá, né? Você vira. Aí eu, na época de investimento, né? Sem grana, sem nada, liguei pra minha irmã e falei, Fih, me arruma dois mil reais aí que eu preciso ir na Santa Fijera e comprar uma máquina. Aí eu fui lá e comprei uma Rebel, que é pra quem conhece uma máquina muito de entrada. Fui pra Pet South e só, porque o celular na época não era assim, né? Não dava pra TV. Sim. O celular não dava pra TV. Então comecei a filmar. Pá, fiz um takezinho aqui, fiz um takezinho ali, fiz um takezinho aqui, fiz um takezinho ali, fiz um takezinho e mandei pra TV. Aí a TV, não, beleza, mas você precisa mandar editado. Oi? Falei, tá, o que que é editado? Não, tudo certinho e tal, com áudio. Falei, puta que coisa. Joga no Capricutti. Não, não tinha. É, sim. Não tinha em 2015, 2016, não tinha. Sim, era na unha. Aí eu falei, meu, era o Windows Mover Make, cara. O Windows Mover Make. Era a única coisa que tinha. Aí eu falei, não dava pra editar isso. A gente dava isso, né? Eu brinquei nesse Windows Mover. Aí eu comprei. Eu também, que era na época do Ocult. É. Aí eu comprei, aí não dava. Aí eu comprei, eu fui na faculdade, um amigo meu, ele falou, ó, tem esse negócio aqui que chama Filmora e tal, que ela tava começando a Filmora. E eu uso até hoje, Filmora. Sim. Tá começando o Filmora, aí eu comprei. Tal. E aprendi a editar e mandei pra TV. Aí a TV, ó, ok, passou, beleza. Aí daqui a pouco, do nada, ela nem era repórter pet. Jorge Guerra, especialista no mercado pet, vai vir aqui, vai falar o que que você viu da feira e tal. Aí quando eu sento, tá assim, na mesa do Nobre e o Carlos Alberto de Nobre. Eu falei, fodeu. Falei, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Mano, ela coloca a tela. Comenta aí pra mim. Aí eu comecei a comentar. Ó, isso aqui é um mercado em alto crescimento, né? Ó, isso aí são shampoos, cosméticos, mas nada técnico, né? Falando que eu tinha visto. Sim, tipo, aberto. É, o mercado tá crescendo. Porque realmente 2016 tava... Foi, tá, foi. Tava dando up, né? Cara, quando eu vi, fiquei 40 minutos no ar. Caramba. Você sabe o que é isso? Um programa de uma hora e meia, eu fiquei 40 minutos no ar. E os caras faziam assim, ó. Mano, deixa eu rodar. Vai. Vai que tá bom. Aí eu falei, mano... Aí ela chega no final do programa e a semana que vem, nosso especialista vai falar as melhores 10 raças pra apartamento. Vai falar tudo sobre as raças ao vivo pra tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima. Falei, agora. E tipo assim, era na hora, assim, não tinha... Aí meu pai, que era vivo na época, ele me ligou e falou, meu, o que você tá fazendo? Você é louco? Não, calma, você não viu nada. Eu falei, calma. Fui pra casa, cara, naquele dia. Eu comecei a engolir. Quinta, sexta, sábado, domingo, segundo. Eu engoli tudo. Cães e companhia. Tudo, tudo. Você falava de pães. Porque era o que tinha, né? Não tinha negócio de Google, não, né? Você falava de cheat, eu sabia tudo. Eu acho que tinha. Dezesseis já tinha alguma coisa ali. Não, tinha, tinha. Foi Google mesmo. Dezesseis? Ah, é. Já tinha, já. Na minha época era tipo... Tá chamando o cara de cem anos. Não, eu tô pensando na minha época, porque na minha época era coisa e companhia. Vai fazer dez anos isso. E Barça, e Barça. Eu decorei raças na Barça, tá? Bom, estudei, mas eu decorei, eu sabia até quantos fios de cabelo tinha. Aí eu entro no ar e solto ao vivo, cara. As pessoas perguntando e eu respondendo, e eu respondendo. As pessoas perguntando ao vivo, e eu respondendo. Cara, eu falei, meu, legal. Zero pauta? Não, zero. Mas o Jorge é assim, é zero pauta. É igual eu, mano. Zero, é na raça. Aí na terceira, ela falou, o que você vai fazer pra gente semana que vem? Eu falei, meu, eu vou fazer uma reportagem na rua, que vocês vão ver, nós vamos arrebentar e tal. Aí onde eu fui? No Ricardo, que veio aqui. No Ricardinho Cowboy. Cowboy. Conheci ele e falei, irmão, isso tem uma pauta assim. Jorge, vem comigo. Aí ele botou o cachorro comigo. Botou o bite. Aí, do nada, ela vira pra minha apresentadora e fala assim, hoje no ar, o meu repórter pet. Aí aquilo fez, pô, na hora na cabeça. Deu um estalo na cabeça, eu falei, cara. Aí acabou o programa, ela falou, tu viu do que eu te chamei? Ela falou pra mim assim, eu falei, Vi, ela falou, então sai daqui e só volta com o nome registrado. Ela fez assim. E eu já tava assim, galera. Qual era o nome dela? Qual o nome? Repete. Mani, o que? Da pessoa. Da apresentadora. Da Mani Venâncio. A Mani Venâncio. Que porra. Na TV Brasil. É, Rede Brasil. Gratidão até hoje por ela. Falo que ela é a madrinha do repórter pet. Porra, lógico. Ela que, cara, e ela fez uma coisa comigo que foi muito legal. Ela falou assim, sai daqui e só volta quando tiver registrado. Só que pra registrar, eu já tinha pago três pau numa cama. Coisa pra editar. Eu tava quebrado, vendendo as camisetas, trabalhando, investindo. Tava lá na empresa de vendas ainda e fazendo faculdade de psicologia. Jesus. Eu tava assim, eu fazia faculdade de psicologia, eu trabalhava na empresa da sacola, ainda que ainda pagava um condomínio, né? Tinha isso e a Mani Venâncio. Cara, ela tava duro, tava sem grana, investindo. Aí cheguei lá na quinta-feira, e aí? Registrou? Eu falei, não, então pare pra casa. Você não vai entrar no ar. Foi? Ela não é cara assim. Não foi, não, Nani, não sei o que. Pode ir embora. Você só vai entrar aqui na hora que você me trouxe o protocolo. Sério, mano. Ela fez assim. Aí eu fiz um logo rápido do Repórter Pest, que eu até hoje, que é o logo, eu não mudei, é o meu logo. Mudei, coloquei no MPI, registrei, 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 registrei. E nisso você ficou uma semana sem aparecer. Fiquei uma semana sem aparecer. Tinha uma semana pra fazer o protocolo pra ela. Ela te deu o gancho mesmo, velho. Deu um bom. Me deu uma porrada, né? Mas cara, assim... Caralho. Aí eu cheguei com o protocolo na mão dela, ela falou, agora sim. Agora vamos. Aí ela começou, Repórter Pest pra cá, Repórter Pest pra cá, e começou toda semana. Pau, pau, pau. Quinta. Aí Cãs e Companhia me contratou. Aí eu fui colunista da Cãs e Companhia durante um ano. Que legal, cara. E aí, como eu não tinha contrato com a Rede Brasil, eu comecei a fazer... Por exemplo, fui pra Band, fui pra Cátia, fui pro Bem da Terra, fui pro SBT. Aí começou... Começou... Aí eu comecei... Aí realmente eu olhei e falei assim, opa... O pessoal me conhece. É, agora vamos estudar. Não, agora eu falei, agora. Tá na hora de estudar. Agora tá na hora de aprender. Aí realmente eu caí de cabeça, cara. Aí eu comecei a fazer um aparelho de curso. Pô, mesmo curso de comportamento de ensinamento lá com o Fábio. O Fábio me ensinou demais, cara, naquela época. Comecei a andar com veterinário. Comecei a andar com o pessoal de reportagem. Eu ia à noite pra TV e via como é que o pessoal se apresentava. Como é que o pessoal segurava o microfone, sabe? Aí, cara, foi assim. Um ano de loucura até que eu tive um burnout. Eu tava em casa na pia da... Um coisa assim. Daqui a pouco eu apaguei e caí pra trás. Meu Deus. Aí fui fazer letra, fazer as coisas e tal. Mas eu falei assim, eu não tenho nada. Mas é o seguinte, cara. Alguma coisa você vai ter que largar. Não tem como você fazer uma faculdade. Você trabalha em duas empresas e trabalha na academia. Ele falou, cara, você vai dormir a quatro horas. Vai endoidar. Aí eu tranquei a faculdade de psicologia. Tava no terceiro ano. Tranquei a faculdade. A outra empresa eu fui me desligando. E fiquei com a camiseta e com a nada. E com a TV. Aí, cara, começou a... A TV começou a ficar tão forte, tão forte, tão forte assim, cara. Que a camiseta começou realmente a ficar em segundo plano. Aí eu e o meu ex-sócio lá acabamos tendo um acordo e tal. Ficou pra ele. Eu saí fora e comecei a me dedicar ao Repórter Pet. E aí que eu falo que foram três anos pagando pra trabalhar, cara. Porque, cara, eu fazia aniversário de cachorro. Eu ia em aniversário de cachorro e cantava uau, 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 uau. Ah, sério, mano? Eu ia, cara, ia, filmava. Cara, precisava de dinheiro, sabe? Qualquer 300 conto caia na minha conta, velho. 200, pagava. Fiz tudo, irmão. Tudo que você imagina. Que da hora. Tudo que você imagina no Mercado Pet, eu fiz, cara. Deu banho em cachorro. Ah, que época que foi o negócio do... Do Busca Pet? Do Busca Pet, 2017, 2018? Vamos contextualizar só pras pessoas não ficarem perdidas. Eu conheci o Jorge no evento de lançamento do Busca Pet. Pra quem não sabe, o Busca Pet foi um programa que rodou na National Geographic. Onde nós, equipe Busca Pet, liderada pelo Jorge Pereira, buscávamos cães desaparecidos, cães pets desaparecidos, pelo faro, usando o odor do animal perdido. Aliás, só um adendo. Um dos melhores, não é porque eu tô aqui não. Eu sempre te falei isso, né? Pra mim, um dos melhores programas pet que eu vi na TV. E cara... Um dos melhores, cara. E eu vou falar uma coisa. Não é querendo me achar, mas já me achando. Né? Não tenho esse problema. Não, eu não tenho esse problema. Não, eu conheço. Eu não tenho esse problema. Conheço. É o único programa, foram 10 episódios. Gravados em 2019. Passa até hoje. Nós estamos em 2024. É muito bom, gente. Se fosse ruim... É muito bom. É muito bom. Não passava. Na América Latina toda, né? Na América Latina. Cara, é uma série, é uma série, né? Filho, eu sou dublado. Eu sou dublado. Eu sou dublado. É. Em espanhol. Tá pensando o quê? Pero no mucho. É. Muito bom. Mas é muito bom, cara. E aí a gente começou naquele evento, né? E foi nesse evento que eu te conheci. O lançamento... O programa começou em 2019. Então. 2019. É, 2019. Eu plaquei o Repórter Pet. Eu conto o Repórter Pet em julho de 2016. Que eu comecei. 2017 e 2018. É quatro anos. Esses quatro anos era a época que eu tava começando a respirar, a virar o Repórter Pet. Que eu fui convidado pro evento. Tava ali... Tava uma galera. Tava o Alexandre Rossi. Tinha uma galera. Alexandre Rossi, a Luiz Anel. Tinha uma galera. Tava uma galera ali. E ali que começa mesmo, que o Repórter Pet começa a consolidar o nome, né? E aí eu fiquei na Rede Brasil quatro anos, cara. Com a Nani. Venâncio. Fazendo um monte de ponte. E aí eu tive uma proposta do SBT. Aí eu fiquei dois anos no SBT. Fazendo um programa Pet infantil. Legal. Era eu e um boneco que a gente ficava conversando e dando dicas das coisas Pet. Ele entrava antes do... Depois do Bom Dia e Companhia. Ou antes. Só que só pro interior de São Paulo. Tá. E aí acabou o contrato na época da pandemia, né? Aham. E aí, cara. Na época da pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro, assim. Sério? Cara, eu me tranquei num estúdio. Eu não vi a pandemia passar. Não vi, cara. Assim, eu me tranquei no estúdio e foram dois anos... Focada. Não, fazendo conteúdo todos os dias, cara. Pra site, pra empresa. Eu entregava, Rafa. Sem brincadeira nenhuma, cara. Coisa de oito a doze comerciais por dia. Eu gravava tudo de manhã. À tarde eu editava tudo, à noite eu entregava. Foi a época, assim, que eu, cara, comecei a ganhar dinheiro. Quintei meu apartamento. Quintei minhas coisas. Quintei, assim... Foi absurdo. Pra mim foi uma coisa assim... Então, todo mundo começou a ver. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque eu pegava o comedor. Vamos falar do comedor. O comedor é isso. Eu fazia muito conteúdo interno pra empresa. Entendi. Então, eu fazia explicação. Aí, o dono da empresa mandava pro vendedor. O vendedor mandava pra loja e botava em pedido. Entendi. Então, você imagina uma distribuidora que tinha oito mil produtos. Porra. O cara queria que se fizesse de todos. Entendeu? Então, eu tava lá fazendo. Aí, eu peguei um patrocinador. Aí, segundo foi a Cats, que tá comigo até hoje na TV. Aí, vem outra distribuidora. Quando eu vim, tava com doze empresas fazendo isso, cara. Que tópico. Aí, eu parei um pouco da TV e aí, eu volto com o podcast, né? Voltei com o podcast e tal. Falei, cara, não vou fazer mais TV. Não vai fazer mais? Não. Na época, né? Ah, tá. Na época, né? Não, na época, eu falei, cara, não vou fazer mais TV. Já tinha feito o SBT, tinha feito a Rede Brasil, tinha feito o Masfalto. Falei, cara, não vou fazer mais TV. Falei, a única TV que eu não tinha feito era a Gazeta. Não conhecia. Aí, a hora que eu parei, falei, decidi, cara. Foi muito louco. Eu sentei no sofá, assim, falei, cara, não vou fazer mais TV. A única que eu não fiz foi a Gazeta e a Globo. Falei assim. Ou é lá ou é colá. Falei, se uma das duas me chamar, eu vou. No dia seguinte, o Betão me ligou. Falei assim, ô, tô conversando com o pessoal da Gazeta, você não quer vir fazer um teste aqui? Falei, meu, é muito louco a vida da gente, né? Mas foi lá, na frente da câmera, a mulher falou, apresenta o Merchan. Aí, ela ligou o telepronto e falou, não quero isso aí. Você pode ligar. Eu conheço o produto. Não, mas falou, não, mas eu não quero. Pau, 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 areia aí, isso é da mulher. Tá bom, ok. Aí, o Betão falou, começa a semana que vem. Aí, pau, começou, cara. Aí, fiquei um ano na Gazeta, peguei a audiência com 0.3, renovei agora, mês passado, triplicamos a audiência. Que isso? Triplicando. Em um ano, triplicamos a audiência. Hoje, a nossa pauta pet é a pauta... Mais pedida. Pet mais vista de São Paulo. Que top, velho. É louco, né, cara? E, cara, falando nisso, né? O que você tem pra trazer pra gente em relação ao mercado pet? Tipo, o que é? É um mercado bom de se investir? Não é? É um mercado que dá trabalho? Ah, mas Jorge, hoje tem muita gente que nem você vai pegar, sei lá, ração, shampoo. Pô, cara, eu falo que o mercado pet, ele teve... Ele tem fases, tá? Então, vamos falar de 2016, né? Que você falou do... Que a gente tava falando aqui do crescimento. Tudo que você lançava era novidade. Então, se você lançava um comedor com duas orelhinhas, não tinha. O cara arrebentava de vender. Se ele lançasse uma coleira com uma fitinha diferente, não tinha, né? Quando chegou a pandemia, o crescimento, que ia ser muito pra frente, foi ali. Foi 10 anos. Em um ano, dois anos. Os caras evoluíram muito. Muito. Então, os caras começaram a fazer muita coisa de fora. Pau, pau, pau. Concorrência, vendendo, vendendo. Meu, tanto é que na pandemia foi assim, né? Bom, passou a pandemia, estabilizou, voltou ao normal. E quem que ficou, ficou os caras que não são bons. O mercado profissionalizou. Então, cara, pra entrar no mercado pet hoje, eu falo assim, que em 2015, 2016, mesmo você fazendo tudo errado, o mercado pet te ajudava e dava certo. Tudo. Hoje não, cara. Hoje pra você entrar no mercado pet, cara, se você não estudar o que você vai lançar, se você não tiver toda a estratégia, esquece, irmão, você vai quebrar. Porque não tem mais bobo. Não tem mais bobo. O público tá mais consciente, né? Mas caraca. Do que é bom e o que não é bom. Mas caraca, por que isso? Porque o pet virou filho. Sim. Não é? A gente fala isso, mas o pet saiu do fundo de quintal. Sim. Antigamente eu não tinha um produto pra limpar a pata do pet. Hoje tem, porque o pet fica na cama. É verdade. Você entendeu? Antigamente eu ficava com branquinho ali, ficava com amarelinho no olhinho do carro. Hoje você tem alguma coisa que tira da limpeza, tudo. O mau hálido do cachorro. O pet hoje dorme na cama com as pessoas. O pet virou filho. Então o pessoal ficou exigente demais. Demais. E não tem mais bobo no mercado, cara. Não tem. Não existe mais. Você pode ver que daqui a pouco o produto Michuruca esquece. O cara não vai vender. Não pega, né? Não vai. O pessoal tá exigente demais. E ainda mais agora, que nós estamos numa virada, né? Que até 2025, mais gatos dentro das casas da pessoa. Isso já tá, o último censo já tá calculando aí, parece que 2025 já bate. Já passa, já é. Já passa. E o público de gato é mais exigente ainda do que de cachorro. Porque o gato é mais exigente, né? Também. O gato. É, eu não sei se é mais exigente. É, o gato é mais exigente que o gato. Tanto pra comer, comportamentalmente. Eu gosto de falar que o cachorro é adolescente e o gato é adulto. Entendeu? Que o cachorro é mais o... É, o gato é aquele adulto... É, o gato é o adulto chato. O gato é aquele adulto tipo eu, que se eu vou pra uma festa, tem onde sentar? Ah, tá. Você já tá seletiva, né? É, seletivo. É essa a palavra. É que aí, vamos falar... Vou usar um pouco da experiência minha dentro de casa com a Anne. É, o gato... E até do último treinamento que eu fui agora, dor e comportamento. O que a gente já tem de estudos pra cães, não é grande, gigante, mas tem muita coisa. O que a gente tem pra gato não é metade do que a gente tem pra cão. Ah, não, concordo. Então, o gato, ele é um animal que ainda não se foi estudado o suficiente. Concordo, concordo. Concordo. E quem sabe, sabe muito. E até na parte de medicina, tá? Vamos falar da parte de medicina. Porque a gente tem especialistas aí ferrados em gato, mas ainda não sabem tudo como sabem na parte de cães. É isso. Mas assim, até voltando pro mercado, né? Então assim, eu vejo as empresas hoje investindo muito em produto pra gato. Já preparando. Eu sei porque assim, eu frequento muitas empresas. Então eu tô vendo uma coisa que eu não vi no mercado de cães. O mercado de cães, ele subiu ali como a cidade de São Paulo. Ele cresceu desgovernado. Tá completamente. Subindo prédio aqui, subindo prédio ali. Tão lançando produto aqui, lançando produto aqui. Mercado de gato, eu não tô vendo isso. Eu tô vendo o pessoal planejando. Eu tô vendo o pessoal já contratando especialistas em gatos, comportamentalistas. A Pet Love já tá fazendo isso. Já. Algumas pessoas estão fazendo isso já. Veterinários, opa, vamos dar o tiro certo. Porque os caras já estão estratégicos. É porque já vem da experiência do cachorro, né? Exatamente. Então ele já sabe mais ou menos o que dá certo e o que não dá certo. Então eu não vou desperdiçar um dinheiro num investimento aleatório. Como foi de cachorro. Tipo, vou atirar pra tudo que é lado. Não, eu já vou mais focado. Que é pra estar investindo um dinheiro num lugar certo. Porque eu não vou investir um dinheiro num produto que não vai sair da prateleira. Então tem que ser um produto voltado. Tipo, um cara que é comportamentalista felino. Eu falo, não, esse bagulho aqui vai dar certo. Não, esse daqui não vai dar. Então já descarta a ideia. E aí tem as apostas, né? Tem as apostas, né? Hoje, por exemplo, o mundo grumer é um mundo que, cara, é absurdo. É surreal o que tá crescendo. Eu acompanhando as feiras aí pelo Brasil inteiro com a produtora. Cara, o que os caras estão investindo numa parte de grumer, o grumer tá indo pra fora, né? O Brasil tá exportando grumer. O cara ganha uma fortuna lá fora. Os caras tão montando escola lá fora porque não tem a mão de obra igual aqui no Brasil. Então, se você falasse pra mim assim, em qual ramo você investiria? No grumer. Cara, grumer, produtos sustentáveis, tá? Que a nova geração já tá... Já tá batendo forte, né? Com isso. Sabe, o bifinho é natural, é 100% natural, é... E outra coisa, cara, que eu acho que vai arrebentar daqui pra frente, que são produtos educativos, produtos com propósito. Com realmente enriquecimento ambiental. Eu acho que a galera tá começando a olhar isso diferente. Porque você fala muito de reenquecimento ambiental, da importância de você, né, deixar o cachorro ativo ali, mexer com a mexida do cachorro. E aí eu tô frequentando algumas feiras, tem até um... Pode falar o nome de marca aqui? Lógico, lógico. O Dalton, da Pet Games. Lógico, lógico. Eu tava vendo os produtos dele, cara. Falei, cara... Todos os produtos do Dalton... Legal falar isso. E todos os produtos do Dalton, da Pet Games, ele é feito, desenvolvido, ou tem uma parceria de desenvolvimento com um especialista. Você tava vendo? Então, às vezes, sei lá, você vai pegar um comedouro dele lá, tem a fotinho no comedouro, eu não sei como é que tá escrito e tal, mas tem lá escrito... Ajuda na digestibilidade. Tal especialista ajudou a desenvolver esse produto. Então, desde os produtos pra gato com os produtos pra crença. Eu acho que esse é um mercado, pelo que eu tô vendo, tá começando a aparecer outras empresas, né? Fora a parte VET, né? Que a parte VET esquece, né? Eu não preciso nem falar, né? Parte de laboratório, biomedicina que fala. Quando faz os exames ali, a laboratoria... Ah, as análises laboratoriais. As análises laboratoriais. Os equipamentos. Os equipamentos, cara, isso aí é surreal. Sim. Sempre foi, né? É, mas agora tá mais. É, mas a tecnologia... Você vai no... Cara, você visita uma provete ali na Indianópolis ali, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali, nem laboratório de gente tem que os caras... Tá melhor que de gente, né? É absurdo. Fábricas de ração, você vai nas fábricas de ração hoje, eu frequentava 10 anos atrás e frequento hoje fábrica de ração. Gente, mudou assim, mas dá... Dá água pro vinho. Não, você é louco, você entra, cara. É touca, é aqui, é aqui, é... Cara, os caras te esterilizam inteiro, não tem uma sujeira no chão, cara. Não tem um cisco no chão, as máquinas tudo funcionando perfeito. Você vê que os insumos que chegam não são mais aqueles insumos que vinham... O resto de... Porco, né? De porco. Não, cara. Porco que eu digo sujo, não do... É, tudo coisa selecionada, tudo coisa... Então você fala, cara, realmente, pra quem vive por trás das camisetas também, entende que o mercado, ele deu um... Evoluído. Não, subiu muita régua. De assustar, sim, subiu muita régua. É por isso que só vão ficar os bons. Não tem como. Não tem como. Você vê a gente, cara. Nós estamos num ponto agora que eu acho que nunca a humanidade se preocupou tanto com saúde, né? Você vê a galera querendo emagrecer, querendo, né, cuidar do corpo, querendo cuidar da mente, né? Agora todo mundo vai no psicólogo, porque... É, isso tá refletindo nos peixes. Eu acho que o pessoal tá começando a olhar um pouquinho. Os valores estão começando. Eu sinto isso, tá? Eu sinto isso cuidando com a galera. Agora, mano, vou te falar uma coisa. Que apareceu outro dia pra mim e isso vai virar uma pauta de conteúdo no meu Instagram. que é... A gente, produtores de conteúdos focados em comportamento de cães, a gente sofre bastante porque a gente tá levando uma cultura que não é estabelecida pros brasileiros. Então, cara, brasileiro não tem a cultura de educação canina. Não tem. Diferente do europeu. Não chegou ainda. É. E, cara, eu sou muito feliz em fazer o que eu faço e levar o que eu levo e até ser cético, né? Do jeito que eu sou. Porque eu sou linha de frente ali da parada. É... Mas, cara, as marcas também não ajudam. As marcas... Isso que você tá falando, você falou de uma marca. Isso aqui é uma marca em um milhão, velho. Então, esses dias pintou pra mim, então vou continuar. É... Uma propaganda da Han, da Dodge Han, com o Border, e o Border destruir a casinha de cachorro. Que que... E aí, na propaganda... Olha que louco isso, Jorge. Não, olha que louco isso. Na propaganda, o cara pega a Dodge Han, põe o cachorro na Dodge e vai construir outra casa de cachorro. Aí volta, põe a casa lá, e aí daqui a pouco passa o dia, acontece de novo. Culturalmente, o que que você tá botando na cabeça da pessoa? É que o cachorro... Que é normal a destruição da casinha de cachorro. Sim, sim. Sendo que os caras podiam fazer uma parada dessa, de você botar o Border ali, e você soltar aquele Border num campo, que você vai pegar a sua Dodge Han, você vai sair de São Paulo, e você vai chegar, sei lá, no interior, vai soltar aquele cachorro no campo, e ele vai fazer um pastoreio. E o cara ser o condutor do pastoreio. Cara, olha que diferença de... Botar as ovelhas em cima da Dodge Han, aí, não é? Olha a diferença de levar conteúdo e de levar cultura pra pessoa. E uma marca grande. E uma marca gigante, velho. Pô, uma Dodge Han custa quanto? 500 pau? Cara, não tem... Eles estão quebrados pra fazer um anúncio, pra contratar um especialista. É que aí, cara, aí o cara tá usando o marketing inverso, né? Pra chamar atenção mesmo. Entendeu? Eu concordo com você, assim. Tá prejudicando o trabalho da galera, mas ali é o marketing inverso, né? Ele faz o marketing inverso pra poder realmente chamar atenção, falar, caraca, você viu o que aquele cachorro fez pro comercial? Ele teve que chamar atenção de alguma forma. O meu faz igualzinho. O meu faz igual. Exatamente. O problema é isso. Mas é porque é isso. O meu faz igual. Aí acaba com a raça. Se o meu faz igual, então significa que todos são assim. E não tem problema. Ah, então não vou adotar um border collie nem pensar. E não tem problema, porque é só ir comprar outra casinha. É. É. É isso. O ruim da mensagem é esse. No consciente da pessoa fica, né? Sim, fica esse. Ah, então eu não vou pegar um border, não, porque você é louca. Ou esse ninguém dá jeito. Esse não tem jeito. Aí a gente que é adestrador, tipo, ah, não, o meu cachorro não dá jeito. Olha que louco isso. É doido? Se parar pra pensar, é louco. E marca grande, né? Marca grande. Marca grande. Mas é... Será que não passa? Não tem um... Deve ter, mas... Não, é o que eu tô te falando. Como o Marques eu posso te falar. Isso é pensado. Ele realmente quiser. Não é que não passa. Isso é pensado. Se quiser. Mas a gente precisa. E tá fazendo... É, é bom que eu já era conteúdo, né? Eu já era conteúdo. Tá que eu tô pau, né, meu? Não, não. Eu tô botando lenha onde que eu quero que pegue a fogo. Só metendo os lixos do Instagram. Lógico. Porque isso aí é planejado. Eu tô botando fogo onde eu quero... Eu tô botando lenha onde eu quero que pegue a fogo. Entendeu? Tipo, que se foda. Mas olha que louco. Eu vende do carro que se foda. Olha que louco. Não podia ser feito de uma outra forma se você pensar, não, pô... Como tem. Como tem. Como tem algumas marcas. Uma vez eu fui numa exposição da... Foi no shopping aqui em Guatemi, cara. Eu não lembro que... Cara, eles usavam os carros. Os pets comportados dentro dos carros. Todo carro tinha um pet dentro. Legal, bacana. Eu falei, porra... É isso. Isso é legal. Agora... Cara, o propósito dos caras era esse. É, muito louco. Era fazer estardalhaço. É. E nós estamos falando deles aqui, né? É. Você vê como... Atingiu, né? É isso, é isso. É tipo... Fale mal... Fale bem, eu falo, fale de mim. Você quer um exemplo de quem fez isso? O Marçal, cara. Total. O Marçal falou que, cara, em rede social, em criação de conteúdo, não tem igual a ele. O cara é monstro, velho. Foi muito monstro. Cara, ele foi lá, fez todo mundo olhar... Foi muito monstro. O piloto de avião, o tubarão, o Iron Man... Tudo pensado, né, velho? Tudo, tudo ele fez. Vamos falar, meu, quem é esse louco da capa? O que ele faz aqui? Vals. Ah. É louco, cara. Vamos só chamar o Dateno aqui. Para ele, rapidão. Não, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Não fala, eu gosto do Marçal. Falando do... Voltando pro mercado pet, eu vejo, tá? Assim, eu vejo claramente que a gente tem duas vertentes no mercado pet atual. Que é o mercado pet voltado realmente para o que os cães precisam, investindo em tecnologia, investindo em estudos que comprovem aquilo que eles estão querendo, né? Aquilo... O material deles lá. Mas eu também vejo uma outra vertente que é... Pet é filho. Tá? Eu vejo um grupo de empresas que não... Se o seu pet é filho, vamos fazer coisas que um filho usa. tipo uma roupinha, um sapatinho, uma roupinha de mãe e filho combinando, carrinho de bebê, já vê cachorro com chupeta, fraldinha. Então, é... Saca-lhe-pau. É isso. Carrinho de bebê. É isso. É o carrinho de bebê também. Carrinho de bebê eu sou revoltado. Eu também sou. Eu sou aquela pessoa que fala... Pergunta pra ela se eu não brigo na rua. Então, eu vejo claramente que tem essas duas vertentes que é, meu, fazer produto pra cachorro, que é cachorro, que vai fazer bem pro comportamento do animal e fazer produto que vai fazer bem pro ego do dono do cachorro. Do dono não, do pai. Na verdade, são três vertentes. Tá, vamos... E qual é a terceira? Na rua, são três vertentes. A gente tem aqui, ó, a vertente comercial, que são os produtos de alto giro e sem qualidade. Sim. Bate caixa. São produtos pra vender. Tá? É aquele shampoo de cinco reais, seis reais. Não, é o macaquinho. É, é o produto sem qualidade que o cara não quer saber se ele vai morder ali a... Dane-se o cara. Se vai engolir alguma coisa. Então, é o produto de giro. Sim. O cara quer encher a loja. É o que tem... É, você tem público pra isso. Sim. Porque a gente tem que falar que tem... E posso falar uma coisa? É o que mais tem. 70% aqui. Sim, pois é. Porque a gente, afinal de contas, estamos num país... É barato. Aqui, é isso, que é o de primeira. Sim. Depois você passa pros educativos, tá? Os produtos realmente pensados, de qualidade, produto sustentável, produto ok. E depois você vai pra grife. Que pra mim... A grife que tu fala é o... O grife é o status. Pra mim, com todo respeito, é o carrinho de bebê que a pessoa quer fazer status. Grife que ele fala é o pote de comida da panela Le Creuset. É. Exatamente. Não, sim. Dois mil reais num pote de comida Le Creuset. Entendeu? Eu conheço... Não, mas aí... Conheço loja que vende moletom de quatrocentos reais. Não, mas aí, tipo... Não, no caso do moletom, beleza. Não coloque o moletom no cachorro de vocês, porque eles já nascem com o moletom natural, tá? Comece por aí. É tipo assim... Quando é um produto de grife, mas tem uma função... Se o cara quer pagar duzentos reais ou quinhentos reais, beleza. Não, tipo... É que nem é gilente. Eu posso usar um relógio de seiscentos reais que nem eu tô aqui. Tipo assim, Ah, é uma guia. O cara usa um pateco e Felipe com cinquenta mil, mas os dois vão marcar a hora. Não, pois é. Tipo, há uma guia X que custa duzentos quanto e uma guia Y que custa quinhentos reais porque ele tem um mosquetão... Ok, mas uma coisa é isso, outra coisa é tipo coisas... Supérfluas. Supérfluas. Tipo, coisas que não têm necessidade. Então, mas eu acho que... Não, eu entendi isso. O supérfluo, ele entra aqui, ó. Eu entendi. Não, o supérfluo não entra aqui, porque o carrinho de bebê não vai entrar aqui no barato, vai entrar no carro, né? É que o supérfluo que ela tá falando são coisas que não teriam necessidade. Que não teriam... Não, peraí. Não que o carrinho... Não é o carrinho de bebê, é o carrinho pet, tá? Tem diferença. Não seja... Até pra você entender o que a gente tá falando, a gente tava conversando aqui nos bastidores, não é que a gente é contra isso. O carrinho de bebê, ele pode ser usado de várias formas, até o Rafa como comportamentalista aqui, ele pode falar. Quando o pet tá socializando, quando ele tá sem a vacina, quando ele tá doente, quando é um pet que gostava de ir pra rua e tá com uma deficiência... Ou é muito idoso, já se cansar rápido. Ou é um deficiente... Eu acho que todo mundo concorda. Sim. Eu acho que... Ok. Agora você colocar um pet com dois, três aninhos, saudável, aquele pet que quer correr, que vai cheirar o bumbum do outro, vai cheirar o xixi do outro, que tem que voltar com graveto na boca. Pô, você colocar um pet desse dentro de um carrinho de bebê, com todo o respeito... Pra passear no shopping. Com todo o respeito. Pra mim, isso é maus traços. É judiação. É judiação. Esse é maus traços. É judiação. Entendeu? Porque você tá perdendo a essência, não tá deixando a essência do animal. Exatamente. Cara, entendeu? Você pode comprar um bebê reborn. Pronto. Ou o robô, né? É, o robô. O robô não precisa. Tinha lá na feira, né? É. Entendeu? Então eu acho que é isso, cara. Tem coisas que nem assim. Você falou muito legal, cara. Eu tenho uma Dash House e ela... Cara, ela odeia colocar roupa. Ela odeia. E eu ganho um monte de roupa, às vezes, pra fazer o patrocínio. E eu falo... Eu sou real. Eu falo, gente, eu coloco, tiro a foto e tiro. E não tem problema. Eu não deixo. E não tem problema. Pra tirar uma foto, fazer alguma coisa. Fantasia. Halloween. Uma parte de gente agora colocando no cachorro. Eu acho assim. Quer colocar? Colocou lá, tirou uma foto e tal. Nada que incomode o cachorro. É a minha opinião. Tá? Pois é. É, quer colocar... Acostuma antes. Porque não é só pegar e enfiar no cachorro. Tira uma fotinho ali, dois minutinhos. E tira. Cara, aquilo ali é incômodo pro pet. Sim, e o cachorro é hiperventil. A minha pet, quando vai no pet shop, ela vai toda quarta-feira tomar banho. A menina já fala, ah, o Jorge é fresco. Ela fala assim. Ah, o Jorge é fresco. Porque ele não quer colocar nada na lá. Ela fala, cara, não é pra ela vir com uma tejoula. Não é pra ela vir com água. Não é pra vir com gravata. Não é pra vir com nada. E você é o chato, né? E é o fresco. Eu não quero. Porque cachorro chega em casa e fica assim, ó. Ela tira, né? Fica coçando, fica porra. Fica esfregando na parede. Isso não é coisa pra cachorro, cara. Incomoda. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente faz pra gente, não pro cachorro. Exato. O cachorro nem liga. Nem se olha no espelho, né? Entendeu? Não, se ele encontrasse... Você falou uma coisa. Na primeira vez que a gente se encontrou, cara, ficou na minha cabeça. Você falou assim, ó. Quando você adota um cachorro, é pra você? É pro teu benefício, é pro benefício do cachorro. Isso eu uso sempre, cara. Eu falo, cara, isso é... Foi a frase que você falou que ficou. É, quando você decide ter um cão, você tem que ter um cão pra fazer ele feliz. Isso. Você fazendo ele feliz, naturalmente, a felicidade transborda em você. Exatamente, cara. Essa é a... Então é isso, cara. Assim, eu acho que a galera passa dos limites. Tá passando... Pô, daqui a pouco o pet vai tá com garfo e faca comendo na mesa. Porra, não é. Porque já tem isso que come na mesa, né? Pessoal, apoia pra comer na mesa. Cara, e eu deveria apoiar, porque eu trabalho com produtos. É, mas aí eu vou te... Eu trabalho com produtos. Eu vou falar pra você que já chegou o carrinho. Tem pergunta aí. Que já chegou o carrinho de bebê lá no estúdio? Já chegou. Mas aí eu vou te botar numa sinuca de bico. Eu quero que você se lasque. Foda-se. Qual foi o... Vamos lá. Eu não vou te fuder tanto. Metadinha só. Qual foi o melhor... Vou devagarinho. Qual foi o melhor produto que você falou? Não, tipo assim... Não desmerecendo ninguém ou merecendo ninguém. E qual foi o tipo assim... Cara, esse aqui veio e... Rafa, não tinha jeito. Não dava. Eu tive que negar. Não precisa falar marca. Não precisa falar nome. Não, na hora eu já falei. Mas não precisa falar marca. Não precisa falar não. Um talco. Um talco pra secar o xixi. Talco pra secar... Talco? Tipo uma... Tipo areia de gato? É, um talco. Que você seca e ele petrifica o xixi. Então eu achei um absurdo pra dizer assim, cara. É... O cachorro fez xixi. Tá bom. Beleza. Aí o cara queria que eu fizesse propaganda de qualquer jeito. Tá. Mas eu falei. Tá, me explica. Qual que é o conceito? Não, o conceito é o seguinte. O cachorro fez xixi, você joga o talco, ele petrifica, você pega a vassoura e recolhe em pedra. Tá bom. Falei, tá bom. Mas isso é pra quando eu fazer o xixi no sofá, pra você tirar o xixi... Não, não, não. É no chão. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, se meu cachorro fizer xixi, eu vou jogar um pano, vou passar um pano, e depois eu vou passar um... E acabou. Não, mas você não precisa passar o pano. Você joga o talco e... E ele vira pedra e recolhe. Fica tipo um torrão de gato. É, fica um torrão. Cara, pra mim não fez sentido aquilo. Entendi. faria sentido se fosse assim, numa cama. E você entendeu? Vamos supor que ele puxe. Tanto, tanto, tanto que é uma receita caseira que quem tem pet que faz xixi no sofá e cama, a gente joga amido de milho, porque suga. Então, aí ok. Mas eu perguntava pro cara, mas é pra isso? Não, não, é pra jogar no chão. Ele testava na petrifica. Eu jogava no chão. Falei, cara, mas dá mais trabalho. Que você vai jogar no chão. Aí tem que esperar. Vai passar a vassoura. Vai passar a vassoura. Vai passar o pano, porque fica um resíduo. Eu falei, cara, eu jogo o pano direto. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir vender isso. Eu não vou conseguir fazer o comissão. Não, porque... Eu falei, cara, não dá. É que é muito louco. Não, se o cara vendesse, se o cara vendesse na pegada, na pegada do tipo assim, fez xixi na sua cama, fez xixi no sofá. Aí é ótimo, porque pra tirar, a gente joga, a gente joga amido de milho pra puxar. Só que... Ele queria no chão. E teve outro que sua esposa também foi lá. Essa zaganagem. Eu tava ao vivo, o patrocinador tava assistindo. E ela me vira e fala, meu, mas isso aí é uma bosta. Isso aí não serve. Falei, meu, falei, cara. Mas depois tu olha, tem todo sentido. Mas era o que? Conta, conta direito. Cara, a gente tava no podcast, fazendo podcast com as cadeiras. A mulher é ótima, né? A mulher é foda, velho. Sem filtro. E ela falou, posso falar? Eu falei, pode, tá com o pau, né? Aí eu comecei a fazer os merchan. Não, eu vou falar. Ele começou a fazer o merchan e aí, ela contando, né? Ela falou assim, ele pegou a batata e jogou no meu colo. E aí, Gani? O que você acha disso? O que você acha? Aí ela falou que... Não faz muito sentido esse produto. E o cara assistindo, o patrocinador assistindo, não faz muito... Aí eu tentando consertar. Não, não, não é. Por quê? É novidade no mercado? Precisa ver, testar. E ela... Aí ela descendo a leia. Corta, corta. Não, não pertence. E qual era o produto? Era uma... Se eu não me engano, era uma privadinha pro gato sentar e fazer xixi. Não tinha muito xixi. Mas era... Então tem que... Eu não consigo nem imaginar. Mas era uma... Era uma privada pro gato. Era uma privada pro gato. Tipo assim, vamos supor. A gente não tem hoje o... Pra ficar do lado da privada. A caixa de areia. A gente não tem a caixa de areia? Aham. Era uma caixa de areia, mas em formato de... De privada. E aí, na logística... Na logística. No pensamento. Não tinha. O produto é foda. É o que você falou, mano. Produto sem pensar é uma merda. Não mostra, cara. Porque é o seguinte. Qual que é o intuito? É você usar a privada e depois você direcionar o gato pra fazer as necessidades na privada. Então o que você faz? Você usa essa privada. Então você começa colocando areia. Aí ele faz na privada na areia. E aí você vai abrindo e você vai tirando a areia. Ah, pro gato no final fazer dentro da privada do ser humano. Exato. Mas não fez muito sentido o bagulho. Realmente ela lascou o pau e quando ela começou a explicar eu não entendi. eu falei, tem sítio? Só que eu não podia falar, né? Estou falando uma situação ali que o cara assistindo o programa e aí depois eu falei, meu... Aí acabou o programa. Jorge, pelo amor de Deus. Eu falei, não, esquece. Já foi. Já era. Taca. Ai, o Rafa vai me matar. Ah, mano. É o que eu falo pra ela. É o que eu falo pra galera. Cara, eu sou ácido. Se você botar batata quente vai ter que me aguentar. Eu vou falar a verdade. Se quer me chamar, não me chama. É o que você falou. Quer me chamar pra ouvir mentira? Não me chama. Eu não vou. Mas assim, vários produtos, tá, Rafa? Assim, esse do talco, esse aí. Cara, carrinho de bebê já chegou de um monte. No estúdio eu não faço propaganda. Não faço, cara. Eu não vou vender um negócio que eu não... Que tá fora do meu conceito. Marca de shampoo, cara. Puta, velho. Já chegou shampoo lá que... Você fala, meu Deus do céu. Cara, uns bifinhos. Toscos, sabe? Chega. Chega. Chega os produtos lá que eu falo... O que você fala assim? Cara, esse aqui foi revolucionário. Sei lá. Tipo, cara, esse aqui eu faço com... Eu fiz com o maior prazer porque foi um negócio que pra mim foi muito top. Que, eu sei lá, que ajudou. X cachorros. X gatos. Cara, eu posso falar que o que me surpreendeu, por exemplo, foi os comedouros ergonômicos da... Pode falar o nome aqui. Pode. A NFPet. Entendeu? Eu penso que uma... Eu olho a NFPet. A NFPet é uma empresa que ela fabrica comedouros e portões. E o que que eu gosto deles? Os caras tão pouco se fodendo se você quer comprar o portão ou não. O preço deles é esse, a qualidade deles é esse. É essa. Os caras não baixam qualidade, eles não baixam preço. Então, quando chega um conceito desse dentro do estúdio, que eu olho e falo assim, cara, é isso. É isso que a gente quer. É isso. O portão do cara não tem no mercado. Tanto é que é o portão mais vendido na Cobásia hoje. O portão dos caras. Meu, fímeo, sabe? O portão que você coloca, você não derruba. Os comedouros do cara de alumínio, sabe? Tudo é ergonômico, com a postura. Eles são uma indústria mesmo, uma fábrica compactada, mas tudo que eles fazem, tudo, gente, que eu fui a conhecer, é pensado. Tudo. Eles têm poucos produtos, mas os produtos são todos... Bem pensados. Cara, então assim, são produtos que eu tenho orgulho. Cada vez que chega lá no estúdio, eu falo, cara, top. Ah, esse produto aqui é pra decoração. Tudo bem, mas ele tem... Tem o seu... Tem o propósito. Você vai estudar lá, você vai ver o que é que... Cara, então, porra, aí dá um tesão de você falar. É, diferente. Fica fácil de você vender, fica fácil de você falar, e o cara que se preocupa mesmo com o pet, ele não vai deixar de comprar por causa da diferença de 10, 15 reais. Não, tá nem aí, cara. Ele não vai. Tá nem aí. Entendeu? Os caras... Tanto é que você pode ver. Da NF PET, cara, não é nem que é bonito, mas o negócio é funcional. O negócio ali pra colocar água pra formiga não subir, o botão que o cara usa, sabe? O de alumínio inox pra facilitar a higienização, a pintura que os caras usam, que é uma pintura eletrostática. Então, eu falo, isso é legal, cara. Quando você pega produto assim, é legal. Entendeu? Então você fala, porra, aí dá gosto. Dá tesão de você trabalhar. Então tem uma par de empresa assim, cara, que chega lá, né? Que nem a ração que eu peguei agora também. Da Melcan. Eu fui... Antes de trabalhar com ela, eu fui na fábrica. Foi ver. Preciso ver. Cara, eu não vou botar... Que ração é um negócio que eu tinha muito medo de trabalhar. Muito. Falei, cara, eu não vou anunciar qualquer ração. A gente chega num ponto que o nome da gente base... Porque você vincula, né, cara? Vincula. Aí começa uma ração. Dá porcaria. Começa a dar dor de barriga, tudo. Aí o cara vira pra mim e fala, antes de você anunciar, vem aqui. Aí eu fui conhecer o produto dos caras. Falei, o que é isso? Aí eu peguei a ração, levei pra um monte de veterinária, nutróloga. Falei, meu, testa isso pra mim. Comeu? Leva pra sacudar. Comeu. Ela come. Eu como, eu provo. Eu provo. Se tiver... Cara, eu vou trazer... Porque dá pra sentir quando a ração, ela é muito cheia de... Eu vou trazer umas amostras pra você da ração, você vai ver. Quando ela é muito cheia de farinha, não, é sério, eu provo. É o meu prazer pra você comer, é foda. Não, sabe o que é? É, tipo, foi um gosto adquirido durante muitos anos, provando que eu tenho uma cachorra que tem problemas gastos meditais. É, sommelier de ração. Então, tipo, qualquer mudancinha, mais farinha de trigo, mais milho, mais alguma coisa, desbalanceia ela. Então, eu comecei a provar as rações e quando aquela ração que ela tem muito carboidrato, um carboidrato ruim, tipo farinha de trigo, milho, o gosto... Mas isso é aquela ração de ataque, né? De entrada, é, né? Não, mas a gente... Deixa eu te falar umas que são vendidas de superprêmio aí. Eu sei. Nunca sei. Parece que eu tô comendo uma bolacha de creme e crá. Eu vou te mandar as amostras, eu sei que eu tenho. Vou provar. Vou provar. Você vai ver, você vai falar, caraca, Jorge, eu levei pro pessoal de faculdade. O pessoal falou, Jorge, ela bate de frente com qualquer... Aí eu falo, cara, aí eu pego confiança no público, eu falo, aí dá pra... Não é questão da grana, entendeu, Rafael? Não, exato, exato. A gente é assim aqui também, cara, que nem os produtos que estão rodando aqui, são produtos que, cara, querendo ou não... Que você validou. Tá o meu nome ali, né? Tá o nome da tria de... Então, tipo, cara, eu não vou botar qualquer porcaria aqui. E eu falo uma coisa pra minha galera. Eu não anuncio o produto que eu não uso. Então, tipo assim, não sou eu, obviamente. Meus cães usam. Então, tipo assim, eu não vou dar uma... Não é que nem ela que come, né? Não é que nem ela que come, é. Foi exatamente isso. Não sou eu que vou comer, são os meus cães. Então, eu não vou dar porcaria pro meu cachorro. Eu não vou dar uma ração que eu não daria... Eu não vou te falar pra você, ó, olha essa ração aqui, se eu não dou pro meu cachorro. Assim como os brinquedos da Bosque, os brinquedos da Lumari, as coleiras, as guias da Cachorreiros. Cara, Cachorreiros tá comigo há, sei lá, sete, oito anos. Você validou o produto já, né? É diferente, né? Eu sou chato o suficiente de falar pro Bernardo assim, B, cara, ajusta o mosquetão, velho. Não tá bom. O cara ouve. E o cara volta com o mosquetão. Rafa, vê se ficou bom. Tá vendo? Isso é legal, né, cara? Não, é o que você tá falando. E o cara tá assim... Rafa, fiz uma guia mais leve. Vê, mano, ele manda. Testa. É isso, cara. É isso. É isso aí. Tem um especialista dando feedback pra ele. É isso. O produto final vai sair perfeito pro cliente. É isso que eu falo. Então, cara, chega muita... Chega, cara. Chega muita doideira lá. Mas, cara, hoje eu não... Não pego qualquer coisa, não. Não, né? Assim, eu sou meio... Tem que ser, né? Chega uma hora que você... Você tem um nome a zelar, né? Que nem esse vídeo natural que eu trouxe pra você. Esses... De... 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 De galinha, de pata de galinha, de pé de galinha. Cara, isso é maravilhoso, cara. É um puta produto top. A cachorra adora. A cachorra da galera adora. Eu dou pros veterinários. Os veterinários falam, Jorge, é perfeito o formato dele. Não prejudica o dente, não machuca o dente. Então, tudo estudado. Então, eu falei, a hora que o cara vem, eu falei, meu... Eu peguei uma caixa, levei... Falei, dá uma olhada aí. Beleza, beleza. Vamos arrebentar. Boa. Então, essa é a ideia, né, cara? A gente tá com um nome já no mercado, né? Que nem você. Pô, eu também tô desde 2016 aí. Cara, eu não vou colocar qualquer produto pra... E aparece, né? Aparece a aventureira pra caralho. Ô, mano, agora deixa eu te falar uma coisa. A gente tá chegando nos nossos finalmentes. Sabe? É, velho. Começou a te ver, vocês perceberam o que tá acontecendo? Nem começou a falar as besteiras ainda, né? Não, é no off. Isso aí é no off. Nos finalmentes. Quando a gente chega nos finalmentes aqui, eu faço uma pergunta. Então, eu vou te dar um time pra você pensar. Você vai ter que contar uma história aqui pra gente. Que envolva, obviamente, cachorro. E que tenha mudado sua vida ou que tenha trazido algo muito especial que você precise contar. Que seja algo que você já tenha contado ou que tenha acontecido. Ou que foi um fato que, tipo assim, cara, isso aqui pra mim foi muito marcante. Mudou minha vida. Eu ajudei, tipo, o cachorro. Esse cachorro fez isso. Então, todo mundo que vem aqui conta algo do tipo assim. Então, pensa aí. Não, tá na agulha já. Tá na agulha, já sabe. Não tem o que... Mas pode falar. Você quer fazer alguma coisa? Não, não vou fazer. A gente não faz aqui. Ele é espontâneo. Você viu que eu fiz espontâneo aqui? Ah, eu tenho... É, sempre eu predico você. Deixa eu ver o produto. Volta aí, deixa eu ver. Tipo isso. Então, a gente faz esse... Cara... Esse finalmente aqui. É muito... É muito louco, né? Eu... Não é que eu não gostava de cachorro. Mas eu não tinha a afinidade e o amor pelos pets que eu tenho hoje. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe nunca tiveram. A gente não tinha a cultura de ter um animal dentro de casa. Fui casado com veterinária. Durante um tempo. Ela teve 10, 12 cachorros dela lá. E eu nunca tive um cachorro pra falar. Esse é meu. É meu. Esse é meu. E quando foi em 2000 e... A Laila tá com 8 anos, a minha dasha, acho. Foi em 2015. Foi quando começou em Porta Pet, em 2016. Que eu adotei a Laila. E a Laila veio da OLX. Tá? E vou explicar como pra vocês. Eu tava comprando equipamento e vi uma dasha hoje. E falei assim, meu. Não é possível que a minha mãe tá vendendo um cachorro na OLX. Eu tava no começo de reportagem. Caralho, eu vou pegar essa mina, meu. Eu vou pegar essa mina, eu vou fazer uma reportagem. Vender um cachorro na... Não, não. Aí peguei, liguei pra mim. Eu falei, meu. Que porra é essa? Não sei o quê. Tá adotado. Ela falou, não. Calma. Minha cachorra deu cria. Eu só tô colocando um valor aqui simbólico pra eu pagar todas as vacinas que eu fiz, tal. Porra. Aí eu falei, quero conhecer a cachorra. Quando cheguei lá, cara. A Laila tremendo assim. Ela me olhou assim. Tipo assim. Me salve. Ela falou, não, não. Muito bem, cuidada. Tava bem. Muito bem, cuidada. E a mina foi ser comigo. Ela falou, Jorge, eu só tô pedindo o valor realmente... Pra pagar as despesas. Que eu gastei e tal. E na época acho que foi 200, tal. Eu peguei 300, dei pra ela e falei, posso levar? Posso. Então a Laila foi uma adoção pela OLX que eu falo. Que da hora. E foi minha primeira cachorra, mas não para aí. Logo em seguida, um ano depois, eu tive uma depressão muito forte. Que eu fiquei 40 dias de cama. Que eu perdi todos os meus clientes. Eu perdi 18 quilos. Eu entrei em depressão. Eu pensei em suicídio. Eu pensei em um monte de coisa. Fiquei 40 dias em tratamento. E o único ser que ficou comigo 24 horas por dia, nos 40 dias, foi a Laila. A Laila, ela saía, comia, fazia xixi. Voltava nas minhas pernas e ficava assim. O dia inteiro me lembro. Eu dormia, acordava, ela estava assim. Ela saía, comia, fazia xixi, voltava. Ela ficou 40 dias assim. Aí, cara, aquilo ali foi ocitocina pura. Assim, cara, minha réplica falando, cara. Aquela cachorra, ela me curou, assim. Ela salvou minha vida, cara. E até hoje, eu tenho uma conexão com ela. E quando eu vou viajar, que nem agora eu vou para o Nordeste, 4, 5 dias, minha esposa tem que fazer um trabalho. Porque a partir do segundo dia, ela desmonta. Ela fica mal. Ela reia. Ela reia, cara. Ela reia. Eu tenho que fazer chamada de vídeo para ela, para ela ouvir minha voz. Ela reia, ela para. Ela fica, não sei, no segundo, primeiro dia ela vai, segundo, terceiro, ela reia, ela fica na cama e ela fica. E, vou te falar, que coisa de louco isso, cara. Não sei se tem explicação ou não, você vai me falar. Eu estou chegando em casa. Às vezes, minha esposa não sabe nem a hora que eu estou chegando. Estou no Nordeste. Às vezes, eu não falo nem a hora do voo e tal. Faço surpresa. Vou para ver se eu pego o Ricardão, tá ligado? Eu estou voltando. A minha esposa fala assim, você está chegando, né? Eu falo, a Lália está na porta te esperando. E, às vezes, cara, eu estou descendo do avião. A Lália já está aos 40 minutos. Ela sabe que eu estou chegando. Cara, vou ser bem sincero com você. A gente não tem estudos que provam isso. O que a gente vai ter é... Eu não sei. Calma. Comunicação intuitiva. O doutor Marcos falou o que é isso. Não, o doutor Marcos não tem... Ele não fala de comunicação intuitiva. É diferente. O doutor Marcos é diferente. O doutor Marcos é... Constelação... Constelação a multiespécies. Visão sistêmica. E medicina germânica. Isso. A constelação... A comunicação intuitiva, ela é diferente. É uma outra parada. Tá? Então, o que vai... A linha que vai te levar a uma resposta para isso é a comunicação intuitiva. Mas... Cara, para a gente que estuda, ela é aquela parada que, tipo assim... Eu não sei se é verdade... É mistério ainda. É um mistério. É mistério ainda. Se eu não sei se eu posso acreditar, se eu não posso... É... Mas é o mais... Mas acontece. Mas é o mais próximo que vai te dar uma... Mas acontece. Porque assim... Mas é o que... Independente se é verdade ou é mentira, o que importa é que para você faz sentido. Não. Faz muito, cara. Então... E assim... Não é só ali. Sim. Sabe? Eu estou voltando da Gazeta às vezes. Ela está na porta olhando. Ela está na porta aqui. Se não precisar de chegar em Gazeta, eu estou na porta. É porque se a gente pegar... Eu não sei. Aí vamos falar de comportamento. Se a gente pegar uma rotina... Ah, tá. Aí a gente consegue cravar. Porque o cachorro entende essa rotina. Os antecedentes, né? É. Ele não vai saber exatamente os horários. Mas ele vai se marcando pelo... O que a gente chamaria do sol, né? Então, o nascer do sol e o se pôr do sol. O cachorro vai se identificando por isso. Tá? Aí a outra coisa que pode influenciar também são barulhos. Então, tipo assim... Ela marcou o barulho do carro. Só que aí é muito próximo. Tipo, você está na garagem e ela já está te ouvindo. Entendeu? Tá? Ou então... Registros olfativos. Tá. Sempre que eu sinto esse cheiro, o Jorge chega. Alguma coisa... Alguma coisa que liga, né? Alguma coisa que liga. Tem algum antecedente que às vezes é uma... Às vezes a sua mulher faz alguma coisa... E pro antes também, né? Porque assim, ela sabe quando eu vou sair de casa pra viajar. Eu peguei a mala, coloquei na cama e já... Ela já fica louca. Ela fica atrás de mim o dia inteiro. Ela falou, ele vai viajar. É, pro antes é que já está gravado. Porque vai gravar. São memórias que ficam gravadas. É, toda vez que ele pega a mala, ele fica cinco dias fora. Três dias fora. Cara, mas é louco. Mas até voltando com o negócio da depressão, né, cara? Ela ficou quarenta dias comigo, cara, na minha perna. Que história é louca. Cara, isso é amor, né, cara? Assim, porque... Eu brinco com a minha esposa, né? Ela fala assim, você me ama mais que... Você me ama mais que eu, né? Eu falo, fia, se eu botar você e ela não portar a mala de um carro... Quem vai dar mais trabalho? Se eu abrir, ela sai me lamendo. Você sai me dando tapa, fia. Brava, né? Brava, né, cara? Então é isso, cara. Assim, eu acredito muito nesse amor, assim, que o animal tem pela gente, cara. Eu acho que o animal, cara, o cão é incondicional. De tudo que eu já vi na vida, até entre mães e filhos. Dizem que entre mãe e filho é incondicional. Nem sempre. E eu ainda acredito que entre homens e cães é incondicional. Tanto do homem com o cão, quanto do cão com o homem. Eu acredito nisso, velho. Acredito. Porque, cara, às vezes a gente pega casos agressivos ao extremo de pessoas que, tipo assim, cara, cachorro... Pô, teve um caso aí do cachorro que arrancou o braço da mulher e a mulher podia estar extremamente puta e maluca e queria matar o cachorro. Não, ela tava de boa. Tipo assim, eu sei o que aconteceu, eu vivi isso mesmo e eu amo meu cachorro. E eu não quero que ninguém venha na minha casa e eu tanasiar meu cachorro. É um amor louco, né, cara? É. Então, entre... Eu, pelas experiências de vida que eu tenho, entre cães e humanos, eu acredito. Agora, entre humanos e humanos, eu chego a desconhecer. Eu conversei até com uma, rapidinho, uma especialista de luto, né? Legal. É um assunto legal de só bater um papo com ela. E eles tão provando que o luto no animal é mais violento do que quando a gente perde o humano. É polêmico isso, né, cara? Muito. É polêmico. Mas falam que, assim, é pior. Eles tão provando isso. Que a pessoa sofre mais. É louco. Só pra encerrar com um pau lá daqui. Mas eles tão provando isso. Legal, hein? Falou que o luto que você sente com um animal é uma coisa que é fora do normal. Que a dor, assim, é fora do normal. E ela tá fazendo um trabalho sobre isso. Vamos trazer ela pra ela falar sobre isso. Sensacional. É, tem um monte de gente aí que se morrer, você não ia sentir falta, não. Minhas cachorras se morreram, né? Não tem jeito, né, cara? Só traz coisa boa, gente. Exatamente. Só traz coisa boa. É. É isso. É isso. Tá caindo mal temporal aqui, gente. Mano, agora o seguinte, a gente vai finalizar. Primeiro, eu quero te agradecer. Muito obrigado por você ter vindo. É isso, cara. Cara, uma coisa que a gente vai mostrar, que a gente mostrou, você é o primeiro podcast hoje, que a gente tá com uma parede nova. Então, isso é uma coisa que a gente tá mostrando e no nosso primeiro podcast, nosso primeiro conteúdo gravado, a gente falou sobre isso. Nós vamos mostrar a evolução aqui dentro, do que a gente vai trazendo de melhora, de produção mesmo, tá? Então, falando disso, a gente, a partir de hoje, você é o primeiro, a gente tá estreando nisso, porque todo mundo que vinha aqui, eu falava assim, gente, falava, a gente conversava, né? Então, no começo a gente tinha os brindes dos patrocinadores, aí a gente teve uma... Foi no dia da Cristina. A Cristina, que também é um puta papo legal, pra quem não assistiu, depois assista no nosso podcast aqui, ela... vou resumir ao máximo, ela tem um espaço, e aí nesse espaço ela faz o crematório do animal, e ela planta uma árvore, ela te dá uma muda de árvore pra você plantar no espaço dela. Que é uma reserva. Que é uma reserva, junto com as cinzas do seu animal. Que legal, cara. E, cara, ela trouxe essa ideia, ficou rondando a gente, aí eu falei, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa assim. E aí, nós temos aqui uma louca por plantas. Eu já fiquei sabendo que ela foge pro Cia Gésper, né? É, ela vai no Cia Gésper e ela compra um monte de árvore. E aí, eu falei pra ela, essa planta aqui, que ela vai saber te explicar muito mais, mas eu tô te contextualizando. Essa planta foi uma planta que a Anny ganhou... não essa daqui em específico, mas essa... como é que fala? Essa raça. Essa espécie. Essa raça. Essa espécie de planta, a Anny ganhou... A Anny ganhou de uma cliente. E a cliente falou pra ela assim, ó, essa aqui é a planta da amizade, tá? E ela tira uma muda, ela tirou uma muda da planta e deu pra Anny. E essa planta tá lá na nossa casa, a gente super cultiva ela, cuida dela, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, pegamos as experiências da Cristina, pegamos essa experiência que a gente teve com a Anny aí, a experiência da Ágata, que a gente aprendeu a cuidar, né? Porque ela já deu bronca aqui, essa aqui não é pra... vou jogar água aqui, não sei o quê. E aí a gente trouxe isso. Então, esse é um presente nosso pra você. Obrigado. Pra você cultivar, cuidar dela lá. E sempre que você for mexer com ela, você é lembrar da gente, lembrar desse dia, lembrar do que a gente falou e lembrar que você tem um super amigo, uma super amiga e um espaço aqui que a gente vai te receber sempre muito bem. Obrigado. Pra mim é de muita valia, porque assim, nós não falamos, mas eu adoro terra, adoro tudo. Ah, é? Eu tenho uma varanda pequena e quando me dá louca, e quando me dá louca, eu vou lá e compro um vaso e faço uma árvore dentro da varanda, depois eu levo a árvore pro prédio de planta e ponho, tá? Eu sou... é uma coisa que me alivia a trabalhar com terra, tá? Eu também gosto. Então, ó, qualquer dúvida, passa um zap. Não, com certeza eu quero conversar com você, porque eu preciso de uma planta pra ficar dentro do estúdio. Eu preciso montar um vaso pra ficar dentro do estúdio. Essa daqui é uma boa planta pra ficar dentro do estúdio, porque ela não necessita de muito sol, na verdade, ela não gosta de muito sol. Ah, tá vendo? Tá? Na real, é que todas as plantas precisam de um pouquinho de sol, tá? Então, você pega ela assim no solzinho da manhã, deixa ela ali umas duas horinhas, três horas. Mas se o estúdio for fechado... Ó, vamos fazer outro poliquete aí, pronto, aqui. É, é outra coisa, é. Mas você coloca ela um pouquinho ali, não precisa ser todos os dias, tá? De vez em quando você pega, lembra, coloca. Não, mas legal. Aqui atrás tem a etiquetinha, tem rega, tem quanto de luminosidade, eu deixei tudo direitinho aqui. Bacana, adorei o presente, sensacional. Muito obrigado, gente, obrigado. Vou cuidar muito bem e aí faz o seguinte, quando ela tiver uma horzinha já, vocês vão lá no podcast e a gente faz um podcast com ela na mesa. Boa! Não, e aí é o que você falou, já que você gosta de mexer... Eu gosto. Ela dá... Eu não sei como é que fala, tá? Eu vou falar que ela dá... Ela dá muitos frutos, ela dá... Não, ela dá os filhotinhos da raiz, a raiz vai soltando do lado, aí você vai cortando... Então você pode fazer vários vozinhos, é. E você vai distribuindo a amizade, por isso que é a planta do dinheiro também. Porque ela é uma planta asiática, então é dinheiro e amizade. É a planta do dinheiro e da amizade. Então ela vai cortando os filhotinhos, você vai cortando e dando para os seus amigos. Obrigado, obrigado. Presentaço, presentaço. É muito legal isso aí. Além da planta... Eu acho que o legal desse presente é... Óbvio, é o cultivo, a gente cuidar e a gente tratar isso, mas entender que tem uma história por trás disso. E que a gente, com muito carinho, vai presentear a partir de hoje, né? Todas as pessoas que vierem aqui com isso. Quando eu ficar nervoso com você, eu vou falar... Aleixo, cara, Aleixo, né? Eu vou ficar na mão, ó, Aleixo. Ah, não te deixo nervoso, valeu. É mais a minha... Sou fã pra caramba do teu trabalho, cara. Você é louco. Obrigado aí pelo convite. Espero que tenha agregado aí, né? A gente falou um pouquinho mais da minha vida, do mercado, mas espero que tenha agregado de verdade. Cara, quando eu precisar... E, mano, quem quiser te achar, a gente vai deixar todos os seus links aqui do YouTube, do Instagram, da produtora também, pode... Pode, pode. Arroba aí, Fortepet, tudo lá. Tem a OnTalk também, que é a produtora. E vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Se precisar de alguma coisa aí, tô à disposição. Sempre. É isso. Tá? Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso episódio de hoje, a todos vocês que ficaram, que participaram, que interagiram, que gostaram. E depois, aqui nos comentários desse vídeo que você vai assistir ou que você vai ouvir no Spotify, não sei aonde, escreve pra gente qual foi a sacada que você tirou. Coloca aqui embaixo, ó. Caramba, gostei muito do que o Jorge falou em relação a isso. Gostei do que a Ágata falou. Gostei do que o Rafa falou. Escreve aqui embaixo pra gente saber qual foi a sacada que valeu a sua experiência de ter assistido a gente aqui. Tá bom? Então, já deixo aqui o convite pra você, pra próxima semana, a gente vai ter uma grande amiga minha aqui, que vai falar... Vou guardar, né? Vou fazer só spoiler, mas não perde semana que vem. A gente vai estar aqui de novo. Tem ajuda. Não, não vou falar. Não posso falar. Não posso falar. Não, surpresa. Mas na próxima semana ela vai estar por aqui também. Ela é uma jornalista e ela faz diversas matérias, então a gente escolheu essa profissão. Legal. Você é mais comunicador. 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 Eu não fiz faculdade de jornalismo. Então, a gente vai trabalhar muito isso. Qual que é essa diferença? Como que ela... O que que ela faz? Como que ela faz? Então, a gente vai puxar essas coisas dela mais do jornalismo ali. Porque a galera usa muita coisa do jornalismo. Isso. Eu sou um cara que eu posso assistir, então. Com certeza estarei lá assistindo. Parabéns. E parabéns aí pela iniciativa do podcast, que é muito legal. A gente sempre está ajudando alguém. A ideia é sempre agregar na vida de alguém, né? E espalhar conhecimento, né? Exatamente. Pode encerrar o programa, senão eu vou encerrar, tá? Do jeito que eu sou. E quem vai encerrar o programa hoje é o Jorge. Fica à vontade. Então tá bom. Então eu vou falar... Salve, salve, galera do Mercado Pet. E boa noite. Boa noite não. Ótima noite, porque ótimo é melhor que bom. Valeu, fui! Valeu, gente. Obrigado. Até mais.